Os juízes designados para atuar na comarca de Primavera do Leste, nas varas Criminal e Quarta Vara Civil, foram empossados ontem no Fórum de Primavera. Renata Parreira fala sobre a experiência de assumir no lugar do juiz Luiz Otávio Pereira Marques. E eu pretendo atuar, assim, dando continuidade no trabalho do doutor Luiz Otávio, né, e tentando agir com a maior celeridade possível, porque é uma área criminal, com vários presos, né, e que requer celeridade na tramitação dos processos. João Tiago Guerra relata sobre necessidades da Quarta Vara Civil, que estava há três anos e três meses sem juiz titular. Eu venho à Primavera do Leste, da comarca de Nova Mutum, fui titular em Nova Mutum por dois anos. Antes de Nova Mutum, fui designado para Lucas do Rio Verde por seis anos. E embora sejam municípios, comarcas que ficam do outro lado do estado, já na região médio norte do estado, mas são comarcas que têm um perfil econômico muito parecido com o perfil econômico de Primavera do Leste. Para mim, dentro da minha concepção, Primavera do Leste é uma evolução daquilo, da proposta que você tem naqueles municípios. Eu fico muito feliz pela oportunidade de ter vindo para Primavera do Leste, é uma cidade que me agrada, é uma cidade que eu tenho certeza que no plano pessoal tem condições de atender a mim, a minha esposa, aos meus filhos. E na questão do trabalho, eu pude perceber já que existe uma expectativa muito grande em relação aos trabalhos da Quarta Vara, uma vara que estava sendo dividida pelos colegas. Eu espero poder sinceramente honrar essas expectativas, auxiliando os colegas a entregarem à população aquilo que é de direito delas. Obrigado. Obrigado.